Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Augusto Carlos chegando, respondendo as questões formuladas no meu Instagram. Acesse o Instagram, professor Augusto Carlos, e você faça a sua pergunta na área do direito, direito cível e na área da segurança privada. Viu? Aqui temos três perguntas rapidinho. Primeira questão, professor, o meu patrão sabe que tenho extensão em eventos sociais e muda a minha escala para me colocar nos eventos da firma. Só que minha carteira profissional tem assinado como vigilante patrimonial e ele não me paga nada mais por isso. Isso está certo, professor? Está errado, meu irmãozinho paulista, vigilante paulista lá do estado de São Paulo. Está errado, você tem um exemplo, pega a visão aí, você tem escolta armada, mas você na carteira profissional tem assinado que você é vigilante patrimonial. O piso de vigilante patrimonial é menor do que o de vigilante de escolta armada, é menor do que o vigilante de transporte de valor. Então, a hora paga para eventos sociais é diferente da hora paga para vigilante patrimonial. Ela é maior, então ele não está pagando nada a você por isso. Ele está usando dois em um, não se submeta a isso não. Pode trabalhar no evento? Pode. Agora, que ele dê o plus, que ele pague a mais, pague essa tarefa que você está fazendo a mais. Você não foi contratado para isso? O exemplo, você tem a extensão escolta armada e você na carteira profissional é vigilante patrimonial. Aí alguém faltou da escolta e ele sabe que você tem a extensão e está atualizada. Ele usa você para fazer a escolta armada. A escolta armada foram quatro dias, digamos, uma hipótese. Quatro dias. Gente, esses quatro dias você tem que receber como vigilante de escolta. Não é como vigilante patrimonial. É isso que está acontecendo aqui. Ele está usando um vigilante patrimonial para fazer evento social. O cara tem a extensão, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas tem que pagar como evento social. A hora é maior. Entendeu, meu irmãozinho? Isso aqui está errado. Isso aqui é um ilícito trabalhista. Ele está usando dois em um. Entendeu? Pagando você como vigilante patrimonial e utilizando você ou na escolta, ou em transporte de valor, ou em eventos sociais, ou SP. Não pode não. Ele tem que pagar como SP se você trabalhou como SP. Está entendendo, meu irmãozinho? Isso é um ilícito trabalhista. Pega a visão. Segunda questão. Professor, não diga meu nome. Aí eu não digo, viu? Não direi. Colocou isso, eu não digo o nome de ninguém. Professor, não diga meu nome. Sou vigilante de São Paulo. Sou casado com outro homem. E resolvemos adotar uma criança. Nós teremos direito à licença maternidade e à licença paternidade? Sim! Todos os dois vão ter, viu? Um tira a licença paternidade. Uma das pessoas da relação tira a licença paternidade. E a outra tira a licença maternidade. Olhe, sem problema nenhum. Decisão do Supremo Tribunal Federal. Viu, meu irmãozinho? Não pediu para não dizer o nome. Você é casado com outro homem, tem licença paternidade. E a outra pessoa que você é casado, faz parte da relação, tem direito à licença maternidade. Viu, meu irmãozinho? Não tem problema nenhum. Vamos para a terceira questão formulada no meu Instagram. Gente, acesse lá o Instagram. Professor Augusto Carlos, faça a sua questão, viu? Na área do direito ou na área da segurança privada. Viu? Terceira questão. Meu filho nasceu quando eu estava trabalhando. Não abandonei o serviço. Mandei a certidão de nascimento por zap. Meu supervisor quer descontar os cinco dias de folga, dizendo que eu tinha que apresentar a certidão física. E eu não apresentei. Está certo isso, professor. E ela abrange final de semana. Olha, vamos responder pela última. Sim, a licença paternidade aqui, ela abrange o final de semana. É a partir da data, a data que você, que a criança nasceu. Pode ser feriado, pode ser no sábado, pode ser no domingo. O supervisor está certo. Ela abrange, abrange sim, sábado e domingo e feriados. É a partir da data. Nasceu hoje, é domingo, não tem problema nenhum. Aí começa a contar os cinco dias. Agora, enviou para o zap. Você enviou, enviou. Não tem problema nenhum. A firma tem conhecimento. Você avisou e enviou a certidão. A firma está errada. Você pode ser citado por zap. O oficial de justiça liga para você e você considera esse citado. Ele cita por zap. Imagina uma certidão de nascimento enviada por zap. Tem validade? Sim, tem validade. A firma está errada. Viu, meu irmãozinho? É o arroba BC underline Guilherme. Viu, meu irmãozinho? Ela conta a partir do dia que a criança nasceu. A partir dali. Cinco dias. E você pode enviar para o zap, para o e-mail, para a firma. Não tem problema nenhum. A firma está errada. Seu supervisor está errado. Gente, quem gostou da prosa, ajuda o velhinho. Viu, clique lá no gostei. Se inscreva no canal. Aqui tudo é de graça. Eu não vendo nada a ninguém. Não peço piques a ninguém. Nem sou candidato a nada. Aqui conhecimento e afeto é dado de graça. Viu? Grande abraço, meus colegas vigilantes.